E aí gente, tudo bem? Aqui é o André, e hoje eu vou fazer um pequeno vídeo que eu vou ensinar pra vocês como fazer poções no Cube World. E as poções são uma coisa que vocês vão usar muito no jogo, desde o começo do jogo vocês já começam com acho que 5 poções do inventário. E pode acreditar em mim, vocês vão usar muito poção, então eu vou ensinar pra vocês como fazer elas. Primeiro vocês vão ter que vir no distrito de troca, na sua cidade do jogo, e procurar por essa casa que tem essa poçãozinha assim, sabe, aqui na parede. Então você entra, felizmente, e você fala com o senhor aqui, e compra esse glass flask, esse primeiro, que vai ser onde você vai botar a sua poção. Então, é pra você comprar com o botão direito, então, vamos comprar aqui. Deixa eu aparecer aqui, isso, ó. Comprei 5 potinhos, então tá de boa. Depois que você pegou os seus potinhos, você tem que coletar dois tipos de coisas. Bem gente, uma das coisas que vocês vão ter que pegar pra fazer suas poções, vão ser essas plantas corações aqui, que vocês vão achar espalhadas pelo mapa. E pra você pegá-las do chão, é só você apertar a letra E do seu teclado, e você vai recolher elas. E depois que você pegar essas plantinhas, você pode, depois você tem que encher de água os seus frascos. Então, a gente pula aqui dentro da água, daí você aperta C pra abrir o seu menuzinho de coisas que você pode craftar, né. Matterfly, você vai no último abinha, nas fórmulas, e temos aqui frasco de água. Então, se você estiver dentro da água, você vai poder fazer esse negócio aqui, que é só você clicar aqui pra você encher de água. Daí você vai enchendo de água, felizmente, aqui os seus frascos. Depois que você encher de água os seus frascos, você pode estar em outro lugar, não precisa estar dentro da água. Você vai apertar C de volta, vai nas poções, e tem aqui poção de vida. Bem, eu tenho aqui os ingredientes. Pra cada uma poção de vida que você for fazer, você vai precisar de um frasco de água e uma flor coração. Então, como eu tenho cinco frascos de água, eu vou poder fazer cinco poções. Você clica aqui, vai fazendo as poções. E, voilá. Já tá essas poções aqui no Q, você já pode usar elas. Pra quem não sabe, pra você usar elas ficam ali na barra rápida, ali embaixo. Só você apertar a letra Q do seu teclado, que o seu carinha já vai tomar a poção. E o benefício das poções, se você for comparar as poções com as comidas que você pode fazer no jogo, é que você pode tomar as poções no meio da batalha. Você pode tomar e ficar andando. Já as comidas, você tem que ficar sentado. E não é muito legal. Bem, mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse mini, 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 mini tutorial. E, falou!